Você que está tentando diminuir o açúcar ou mesmo parar de consumir açúcar de uma vez. É ou não é complicado quando a gente está nesse desafio e de repente vem aquela vontade de comer um doce? O que a gente faz? A gente acaba até burlando o desafio e começa a comer açúcar de novo. É ou não é? Calma, hoje eu vou te ajudar nesse desafio saudável. Eu vou te ensinar a fazer três sobremesas que eu desenvolvi muito fáceis, que eu chamo de sobremesas saudáveis sem açúcar, VaptVupt. São sobremesas que são tão fáceis de fazer que no final você vai achar que é mais fácil fazer a sobremesa do que sair e ir ali na padaria comprar um doce, tá bom? Eu queria falar que essas sobremesas são ricas em conteúdo antioxidante, vitaminas, sais minerais, nada de açúcar, 100% frutas pra você. Mas não é só como se a gente fosse comer uma fruta, tá? É muito melhor do que isso. Você vai se apaixonar. Sabe, eu já tive esse desafio também e pra mim era muito difícil acabar não consumindo açúcar. Mas aí eu comecei a desenvolver essas sobremesas e hoje eu quero passar essa solução aqui pra vocês pra te ajudar também. Bora pensar o contrário. Para as pensadoras e para os pensadores que já estão aqui há bastante tempo e pra você que é pensador ou pensador e acabou de chegar, eu queria falar que agora o Pensando ao Contrário está no WhatsApp. Tem um grupo do Pensando ao Contrário no WhatsApp, você acredita nisso? E pra você acessar é grátis. Pega o link que tá aqui na descrição ou aqui no primeiro comentário e já vem participar da comunidade, tá? Você vai receber vários cupons de desconto exclusivos da loja. Muitas vezes você recebe os vídeos até antes e mais, gente. Muitas dicas pra você. Você vai se apaixonar, então participe, tá? E claro, se acabou de chegar aqui e não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, curte o vídeo. E gente, bora compartilhar também, porque essas receitas aqui, elas vão ajudar todo mundo. Principalmente quem tá nesse desafio. A gente sabe, né, que excesso de açúcar não faz muito bem a saúde. Mas é difícil, porque todo lugar que a gente olha tem alguma coisa com açúcar. Até alimentos industrializados salgados têm muito açúcar muitas vezes e a gente nem tá sabendo, tá? E pra gente parar, diminuir o açúcar, claro que a gente tem que trocar por algo que seja doce, mas seja mais saudável. Porque não adianta, gente. Muita gente fala assim, ah, diminua o açúcar, para de comer açúcar. Só que não é fácil, porque no dia a dia não é fácil mesmo. Calma, hoje você vai descobrir essas maravilhosas sobremesas muito fáceis de fazer, tá? E eu vou começar fazendo uma sobremesa bem de verão, que seria o meu mousse de maracujá Vaptivupti. Ele é super saudável, ele é anti-inflamatório por natureza. E ao contrário do mousse convencional, que também tem um monte de açúcar, né, aquele mousse, né, tem muito açúcar. Que também tem gordura saturada, tem coisas que a gente não quer na nossa vida. Esse aqui só vai te trazer saúde, tá? E qual que é o segredo aqui? Você já vai ver. Eu vou primeiro começar aqui, logo com um segredo. Deixa eu pegar aqui a minha espátula. Eu vou pegar aqui uma manga, eu tirei a casca, tá? E colocar no liquidificador. Ok, gente. E aí é o seguinte, a manga super combina com o sabor do maracujá. Então quando você junta os dois, fica parecendo que você está consumindo mousse de maracujá com açúcar. Porque a manga vai adoçar, vai ficar com um gostinho de manga no fundo? Vai, mas combina tanto que até não parece, tá? Então isso é que é incrível. E aí eu vou adicionar, claro, o suco do maracujá. Esse aqui eu peguei de um maracujá, é suco de um maracujá, e deu um quarto de xícara de suco de maracujá. E claro, gente, que eu coei, tá? Eu tirei a semente, tá? Então eu peguei lá, coei, guardei a semente pra usar pra decorar depois, tá bom? Então eu coloco aqui. E como você está vendo, o modo de preparo é menos de um minuto. Porque é o seguinte, agora você vai bater. E vai virar mousse. Bora bater. Gente, é muito rápido que você tem que bater aqui no liquidificador, tá? Porque se ficar batendo muito, vira suco. E já queria falar pra você que se você quiser, por exemplo, se você tem um pouquinho mais de tempo, você pode colocar um pouquinho de semente de chia. Você vai adicionar uma colher de sopa de semente de chia. Você espera ali uns 20 minutos e vai ficar mais consistente, parecendo mousse. Mas, gente, eu geralmente, eu consumo assim mesmo, tá? Fica uma delícia. Então eu pego aqui já o meu potinho. E aí, já coloco aqui, gente. Ele tá com uns pedacinhos ainda, a gente não bateu tudo. Mas não tem problema, porque já misturou aqui com o maracujá. É isso que importa, tá? Que bata com o maracujá. Depois, pego aqui uma colherzinha. Hum, que delícia. Eu adoro essa sobremesa aqui no verão, ela é fantástica, gente. Se você não quiser os pedacinhos, dica, corte a manga bem pequenininha pra bater, porque você tem que bater rápido, tá? Ou, se você quiser, você pode simplesmente bater por mais cinco. Mas aí vai ficar um pouco mais líquido, tá? Depois, eu acrescento aqui as sementinhas. Hum! Gente, olha que legal. Você viu? Quando eu falei que é rápido, é rápido mesmo, hein? É bem rápido de fazer. Porque aquela sobremesa, você está realmente no desespero. E você falou, meu Deus, eu preciso comer algo com açúcar. Calma, faça esse mousse delicioso. Deixa ali um pouquinho na geladeira. Ou melhor, deixa a manga na geladeira. Aí já fica geladinho pro verão. É a sobremesa de sucesso pra você que está nesse desafio, tá? Bora pra próxima. Pessoal, agora eu vou te ensinar a fazer a primeira sobremesa sem açúcar que eu fiz na minha vida. E, na verdade, eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó. Olha só, é uma sobremesa tradicional de família. E é muito fácil de fazer mesmo, como todas aqui do vídeo, tá? Primeiro de tudo, você vai precisar de uma maçã. Você pode usar o tipo de maçã que você quiser. Mas lembrando, quanto mais doce o tipo da maçã, mais docinha a sua sobremesa vai ficar. Porque, como você viu, não tem açúcar nessas sobremesas. É o açúcar das frutas que está adoçando as sobremesas, tá? E não se preocupe, porque sim, a fruta tem frutose. Mas essa frutose, ela não age no nosso organismo como age a frutose refinada que vende no supermercado. Isso aqui é frutose integral, porque aqui tem vários elementos da fruta e aí não age do mesmo jeito, tá? Age em conjunção com outros elementos no final. Vai ter outro tipo de resultado no nosso organismo, que é um resultado anti-inflamatório, tá bom? Então, primeiro de tudo, pega uma maçã. Vamos colocar aqui na panela. E, ó, quero mostrar pra você que eu corto assim, ó, em fatias, tá vendo? Se você quiser, você pode fazer em quadradinho, aí é com você, tá? Essa aqui é a que eu fazia, a que minha mãe fazia pra mim, tá? Eu vou adicionar aqui meia xícara de água. Só junto aqui, mistura um pouco. E aí, gente, é o seguinte, essa aqui é a sobremesa. É assim, o que vai acontecer é que você vai cozinhar e essa água, ela vai virar uma calda natural, sem açúcar mesmo. E no final a maçã vai ficar bem mais docinha do que ela é, ainda vai ter uma caldinha. Mas você que tá começando, você tá querendo diminuir o açúcar, você fala, isso aqui não é doce o suficiente pra mim, eu tô com muita vontade de comer açúcar. O que você vai fazer é que você vai adicionar uma colher de sopa de uva passa. Pode ser uva passa branca, pode ser uva passa preta, tá? O que importa é que é uva passa. Além dela ser muito saudável, ela ainda vai adoçar ainda mais a sua sobremesa sem açúcar. Então o primeiro passo é a gente tampar. O modo de preparo deu menos de um minuto, você viu? É muito fácil, tá? Agora é só a gente levar pra cozinhar, tá? Então você liga no fogo médio. Você vai cozinhar por uns cinco minutos. Vamos lá. Pessoal, olha só, já se passaram cinco minutos aqui. E aí a maçã, ela até já cozinhou bem. Então o que você faz é que você vai tirar a tampa. E essa água que tá aqui, você vai deixar ela reduzir. Por isso você tira a tampa, porque agora ela vai reduzindo e vai virar aquela caldinha doce que você tanto quer, tá? Então nessa hora você tira a tampa. Aqui o tempo vai variar de fogão pra fogão. E também com o tamanho que você fez a maçã, se você fez uma fatia mais fina, tá? O importante é você deixar no fogo baixo agora, e aí você ir olhando de vez em quando, você olha e vai vendo. Quando a calda estiver quase ali, tá? Quase, você vê que ela já engrossou, você desliga, tá? Quando eu digo engrossou, eu vou mostrar pra vocês. Mas quando eu digo engrossou, não é quando virou calda, não. É quando ainda tá água, mas já engrossou um pouco. Por quê, gente? Porque depois, pelo fato dela estar quente, vai continuar evaporando, tá? Mas eu vou mostrar pra você daqui a pouco, eu te conto também quanto tempo deu aqui. Já volto. Pessoal, olha só, já se passaram dois minutos sem tampa, e a calda já diminuiu bastante. Ficou uma caldinha docinha aqui, tá? Bem pouco mesmo, não sei se você consegue ver. E aí você já desliga. A calda, ela fica até meio rosada, tá? Essa aguinha, ok? Quer dizer que tá na hora de desligar. Desliga. Se você quiser, deixa um pouco sem tampa pra ir evaporando, que vai virar uma caldinha. Mas eu gosto de consumir assim mesmo, tá? Depois você já pega o seu potinho aqui. Vamos colocar aqui, gente? Ó, coloca no potinho. E ó, já tá prontinho em sete minutos, tá? Então, modo de preparo, menos de um minuto. E aí fica pronta em sete minutos. Essa delícia. Se você quiser, você ainda pode completar com um pouquinho de canela salpicada por cima. Que delícia. Nem parece que foi tão fácil, né? Mas foi. Bora pra próxima. Pessoal, agora a gente vai fazer uma sobremesa com a rainha da sobremesa sem açúcar. Que é a banana. E gente, que sobremesa diferente. É fácil, mas é tão diferente que eu já vi até em restaurante. Pois é, não exatamente com esses temperos aqui que eu vou te ensinar, mas de um jeito muito similar. Então, ó, você vai fazer rapidamente essa sobremesa, mas ao mesmo tempo é uma sobremesa muito, muito especial e saborosa. A gente primeiro vai precisar de uma banana, tá? Eu cortei essas bananas aqui desse jeito assim, tá? Vou colocá-las aqui em uma tigela. E aí eu já acrescento, olha só que diferente. Um oitavo de colher de chá, que é a metade da colherzinha de um quarto de açafrão da terra em pó. Você joga assim, que a gente vai misturar tudo. Super combina, tá? Vai ficar um sabor muito diferente. E eu vou adicionar aqui um oitavo de colher de chá de raspas de casca de laranja. Olha que diferente. Pois é, gente. Super combina, tá? Vamos adicionar aqui também uma colher de sopa de água. Agora a gente vai misturar. Isso aqui é pra misturar o tempero, tá? Você mistura delicadamente, tá, gente? Porque a banana, ela pode quebrar aqui, tá? Você não quer isso? Ok, gente. Aí vamos reservar aqui. Pego aqui uma frigideira antiaderente. Essa aqui minha, ela é de cerâmica, tá? Então ela é mais sustentável. O link tá aqui na descrição pra você. E aí você coloca as suas bananas aqui. Assim mesmo, tá? Tenta deixar a água na banana mesmo, tá, gente? Não espalhada. E aí, eu ainda coloco... Aqui tem mais um oitavo de colher de chá de raspas de casca de laranja. No total dá um quarto. Então, tá? Joga por cima assim, ó. Que fica bonito. Agora é só a gente cozinhar no fogo mais baixo possível. Você vai ver que aroma maravilhoso que vai soltar. E é muito rápido. Vamos lá. Pessoal, aqui já se passaram quatro minutos. Eu ainda coloquei uma tampa, tá? Pra cozinhar melhor. Então vou retirar a tampa aqui. Olha só como que elas ficam lindas, gente. Aí você já desliga. Elas tendem a grudar um pouquinho. Então aí você pega a espátula e passa assim, tá? Só pra não desmanchar. Essa aqui até já desmanchou um pouquinho. A não ser que você não ligue, tá? Pra aparência. Aí não tem problema. Você já coloca no prato, tá? Depois o que você faz é que você pega aqui a sua mãozinha, né? Acho melhor usar mesmo uma espátula. E aí você vai colocando no pratinho, tá? Eu vou fazendo isso e daqui a pouco eu volto e venho te mostrar o resultado final. E também vou te passar outras curiosidades e sabores diferentes que você pode fazer com essa sobremesa super fácil. Já volto. Pessoal, olha só que banquete. Eu fiz todas essas sobremesas em aproximadamente 12 minutos. 4 minutos pra essa aqui, 7 minutos pra essa, 1 minuto pra essa. E você viu que o tempo de preparo é tudo menos de 1 minuto. Então sim, você vai conseguir cumprir o seu objetivo de diminuir o açúcar ou simplesmente parar totalmente com açúcar. A gente pode consumir sobremesa que faz bem de verdade pra gente. Esses aqui são só alguns exemplos, tá? Vamos falar de validade. A ideia aqui é você fazer na hora ali porque você tá numa emergência. Você não quer comprar aquele docinho em uma padaria. Então aí você vai fazer. Mas digamos que sobrou, você quer consumir no dia seguinte. Você pode ali guardar na geladeira por até 4 dias, tá? Queria falar pra você também que você vai guardar em um pote fechado. E eu não recomendo congelamento. Vamos falar de tipos de sabores, tá? Você pode variar os sabores, tá? Brincando com diferentes sabores. Essa dica aqui, ela é valiosa. Ó, pra você, se você quiser, você não precisa fazer mousse. Esse mousse meio que de maracujá com manga. Você pode fazer sorvete sem açúcar. Sério mesmo? Funciona. Você vai pegar a manga, você vai cortar em pedacinhos bem pequenininhos e congelar. Aí você deixa ali a manga congelada no congelador, tá? Quando você quiser comer um sorvete sem açúcar delicioso, super tropical, você pega essa manga, você coloca no liquidificador, acrescenta o suco do maracujá na mesma proporção, tá? E aí você bate e aí vai virar um sorvete ultra cremoso, totalmente sem açúcar pra você. Essa aqui é uma outra variação dessa sobremesa maravilhosa. Essa aqui de maçã, você pode variar os sabores, tá? Você pode colocar, se você quiser, uma canela em pau. Se você quiser, você pode adicionar anis estrelado, cravo da Índia. Tem também a uva passa preta, que fica diferente, porque aqui eu coloquei uva passa branca. Então aí, gente, tem mil variações pra você dessa sobremesa incrível. E por fim, a sobremesa de banana, você pode fazer uma versão com chocolate. Eu sei que você devia estar se perguntando, tá, mas eu, além de querer um doce, eu ainda quero um chocolate. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa banana, quando você for misturar na tigela ali com os temperos, você vai tirar, então, esses temperos aqui, você vai acrescentar água, banana, e aí você acrescenta meia colher de chá de cacau em pó 100%, que é aquele cacau que te faz bem de verdade, rico em conteúdo antioxidante, tá? Mistura bem, e aí é só você cozinhar, e você vai ter uma deliciosa sobremesa de banana com chocolate, totalmente sem açúcar pra você. Olha só, você vê que fácil, tá? Então já compartilha, ajuda a sua amiga, o seu amigo que também tá nesse desafio, que quer ganhar saúde, tem jeito da gente consumir sobremesa e ganhar saúde. Já quero saber de você qual que é a sobremesa que você mais gostou, qual que é aquela que você olhou assim, você bateu o olho e você falou, nossa, que delícia, eu vou fazer agora, porque você viu que é fácil. Se você tiver o ingrediente em casa, você consegue fazer na hora, tá? E claro, eu queria falar pra você que aqui no meu livro de receitas tem várias sobremesas super saudáveis, tem pratos salgados, leixos vegetais, bebidas, então já pega o seu Pensando na Cozinha, tá? Tem a copa impressa e também tem o livro eletrônico. O livro eletrônico, você assim que comprou, já recebe diretamente no seu e-mail, não paga frete, tá? Tem na loja online Pensando ao Contrário, e o link da loja aqui pra você comprar o livro está aqui na descrição e também aqui no comentário fixado. E já queria falar que em breve um outro livro de receitas meu aparecerá para você. Se você quer receber em primeira mão essa novidade, já participe do grupo do WhatsApp, que eu já falei no começo do vídeo, tá? Como eu disse, é grátis e aí você recebe a novidade em primeira mão, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa super dica aqui, gente, eu adoro essas sobremesas e tem muito mais chegando aí pra você. É isso aí? Até mais!